E deu certo, hein, né? E grana, velho, porque imagino que, pô, rodar todos os países, porque é uma coisa que eu um dia eu quero terminar também. Sim, sim. Já viajei pra caramba, assim, mas falta muito, velho. Sim. Como que consegue grana pra essas coisas? Cara, eu me lembro que quando eu comecei a escrever o projeto, foram oito meses escrevendo esse projeto. E aí eu fiz uma mentoria com o Anderson Dias, do 696 Sonhos. Quem é o Anderson? O Anderson, ele até esteve aqui com o outro dia. Já esteve aqui, verdade. Então, e aí ele falou, cara, tu precisa, vai precisar pelo menos de meio milhão de reais pra fazer o projeto inteiro. Você tem meio milhão? Eu falei, nem ferrando. Nem perto disso. Aí ele falou, você tem quanto? Na época, o que ele falou, você tem quanto? Ah, deve ter uns 30 e tal. Vamos pensar, ô Tute, se você tivesse que começar esse girado, 196 países a partir de amanhã, quanto você tem na conta pra começar? Porque ele falou que precisa de 500 mil reais. 10 milhões. Quer dizer, 10 mil, desculpa. Quanto falta pra você começar? Você tá olhando na sua conta agora? Vou olhar na minha conta. Agora, não mente. Quanto falta pra 500 milhões? Pra 500 mil? O que que você tá... É porque eu não esperava isso, tá vendo? Eu não tô louco. O que? Tá menos mil aqui. Então você precisa de mil e mais 500... 501 mil reais você precisa, então. Gente do céu. Tá certo, então. E aí, como que você pensou, então, em fazer isso daí mais barato? A gente fez toda essa projeção, e aí eu comecei a juntar o dinheiro nesses oito meses, eu tinha um pouco de dinheiro durante... O dinheiro que eu juntei durante toda a minha carreira. Você pensou em patrocínio, atrás de marca e alguma coisa? Então, eu... Nesses oito meses de escrever no projeto, eu busquei primeiro... Eu comecei a desenhar vários cenários. Então eu comecei a buscar fontes de renda. Como eu poderia ganhar dinheiro na internet? Como eu poderia ganhar dinheiro viajando? Durante a viagem? Durante a viagem, é. Porque nesses oito meses, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha economizado, durante toda a minha vida profissional. Eu trabalhei dez anos aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo. Então eu juntei todo o dinheiro que eu tinha ali, guardado. Fui pros Estados Unidos, comecei a fazer alguns trabalhos informais lá. Juntei alguns dólares lá também. Juntei tudo, tudo, tudo. Apertei um pouquinho, deu 100 mil reais, tudo, que eu tinha. Falei, pô, já é 20% já. E aí é pra gente começar. Aí, beleza, começamos com 20%. Mas fui na fé? Fui na fé. Tipo, no meio do caminho eu me viro? Não na fé, mas eu fui com muito planejamento. Eu sabia que com seis a oito meses eu ia conseguir fazer grana na internet. Eu ia saber. Então eu falei, cara, porque alguns amigos meus seguiram a receita do bolo e falaram, Robson, você precisa seguir essa receita. Qual é essa receita? Eu fiz de produção de conteúdo. Você tem que começar a gravar conteúdo, seguir... Tem que fazer muita coisa. Consistência, todo dia no mínimo. Se suas redes sociais eram pequenas? Eu tinha 400 pessoas há dois anos atrás. Hoje eu tô com quase 150 mil pessoas. Só 400 pessoas? Eu tinha 400. Era fechado meu Instagram, era só minha mãe, meu pessoal do trabalho, minha família. E eu me lembro que... Porque se você tivesse uma rede social mais forte, já conseguia mais patutinho de cara. Era mais fácil. Se tivesse um milhão, quinhentos mil. Era mais fácil, sim. E aí eu me lembro que eu comecei com pouco. E eu gravando conteúdo, eu nunca tinha mexido no seu Instagram. Eu não gostava dessas coisas. E eu me lembro que quando o Anderson falou, pô, tu vai ter que gravar conteúdo. Eu falei, não, cara. Ué? Tu vai ter gravado, cara. É óbvio. Eu comecei aqui, eu ficava bem assim, ó. Oi, gente. Tô aqui agora na Tailândia. Olha só. Se você viu meu primeiro vídeo, é sério. É assim, super vergonha. O pessoal fala, mano. Quase, quase, quase. Falaram, não quero. Só que hoje, eu já, e eu fui, só que, eu fiz durante 780 dias, só 3 dias eu fiquei sem postar vídeo. Só 3 dias. Todos os dias eu postava no mínimo, no mínimo. Tudo com o celular. Tudo com o celular. No mínimo, 50 stories por dia. Você não levou mais câmeras, nada. Não, não. Tudo com o meu celular. Eu sempre investia num celular bom. Eu pegava o melhor que tinha no momento. Sei. Mas eu usava só ele. Só que aí eu comecei 50 stories todos os dias, todos os dias. No mínimo, 50. No mínimo, é de 50 a 80, uma média, todos os dias, todos os dias. Só que você tentando gravar vídeo, tentando gravar vídeo, tentando gravar, tu vai assistir meus vídeos hoje? Fala, caramba, esse cara aqui. Já. Tá desenrolando bem já. Mas você assiste meu vídeo da Tailândia e fala, não, não é o mesmo, cara, não. Não é o mesmo. Porque é um período pequeno, há dois anos. Eu falo, né, que eu sou um bebê gravando conteúdo, mas um bebê já de sucesso, porque eu dei muito resultado, sabe? Eu consegui fechar parceria com grandes marcas, né? Consegui já fazer uma quantidade de dinheiro suficiente, assim, pra viajar todo mundo. Comecei a fazer dinheiro com criatividade, tipo, só pra você ter noção, eu estava em Bogotá, na Colômbia. Aí um colega falou, você sabia que na Times Square você consegue colocar a tua foto lá no telão, colocar o teu vídeo lá no telão? Eu falei, é, tem esse esquema. Eu falei, é, tu põe um aplicativo e tu coloca lá. Eu falei, ah, é. Mas é pago isso ou não? Aí eu peguei e fiz exatamente essa pergunta. É pago? Quanto custa? Como que faz? Eu comecei a pesquisar, isso era quase meia-noite, umas horas e poucas da noite. Aí eu comecei a pesquisar, eu fui ver que era um aplicativo, você pagava uns 40 dólares, isso, aquilo e tal, e que dá. Eu falei, meu, quantas pessoas queriam aparecer na Times Square? Você gostaria de aparecer na Times Square? Claro. Vamos fazer um esquema desse. Meu, aí eu peguei e falei, ok. Eu peguei e mandei uma mensagem pra Bel Pesce, que hoje é minha mentora, né? Eu falei, Bel, o que você acha de eu ir lá pra Nova York fazer uns vídeos da galera, pegar umas empresas, essa empresa, essa, essa, essa e essa, e fazer um vídeo da galera lá? Aí isso era 11 horas da noite, era quase meia-noite na hora de Bogotá, daí era quase 11 horas da noite do Brasil. Eu falei, ela não vai responder, vai responder só amanhã. Dá cinco minutos, ela me manda uns três áudios, prestando um podcast alimentando a minha ideia. Ela falou, cara, é isso, vai, faz isso, isso, isso. Na hora eu já peguei, ela me ensinou a baixar um aplicativo 3D, eu peguei, entrei no Instagram das pessoas, das empresas, baixei o vídeo deles, coloquei em 3D, fiz uma montagem, mandei pra eles, todo mundo, me lembro que eu mandei pra 14 empresas e fui dormir. Quatro horas da manhã. Acordei oito, nove horas da manhã, já com algumas respostas durante o dia, fechei a parceria com todo mundo, peguei um avião, fui pra Times Square, fiz vídeo de todo mundo e fiquei com um lucro de 2.300 dólares ainda. Ou seja, eu tô contando essa história pra você ver, eu comecei a aprender isso, que na estrada você começa a aprender a fazer dinheiro com criatividade. Eu tenho algumas fotos aí, você vai ver com alguns jogadores de futebol. Eu conheci, eu tive o prazer de ir pra casa do Hermeson Royal, da seleção brasileira, conheci o Richard, fui pra casa do Fred também, do Manchester, conheci a família, a esposa, saímos pra almoçar juntos, tive dias incríveis com essas pessoas lá. E aí, foi uma semana, quando eu estava na Inglaterra, que alguns deles me repostaram, meu Instagram bombou, começou a bombar, e eu falei, caraca, meu engajamento tava dando cinco, seis vezes mais, assim, tava dando muita visualização, muita visualização. Falei, cara, eu preciso fazer o grano com alguma coisa. Aí eu peguei, peguei a foto deles, postei, né, e todo mundo curtindo, curtindo, comentando, e aí eu peguei e falei, tá bom, daí eu comecei a colocar, ó, mentoria, tantos mil reais, minha mentoria, meu livro, meu e-book, comecei a colocar um monte de produto ali, e bum, com a única foto, em 24 horas, eu fiz mais de 25 mil reais. E ou seja, eu tô contando mais... Tá mostrando as fotos aí pro pessoal, Tute? Foi bem legal. E ou seja, então, eu comecei não só a buscar parceria, buscar fontes de rendas, fixas, como eu comecei a usar a criatividade pra fazer dinheiro, então, se eu começar a contar as histórias de como eu comecei a fazer grana na estrada, usando somente a criatividade, chega a ser bizarro, você falou, pô, mentira que tu fez dinheiro com Salaví, pô, tu fez dinheiro vendendo minha bio do Instagram, tipo, vendi pra uma empresa. Aí você começa a ser criativo e ia fazendo grana na estrada, sabe? Pô, maravilha. Vai falando aí, passou o ponto? É, esse aí foi o Royal, o Royal foi bem massa. Inclusive, quando eu fui pra... O Royal foi um dos meus clientes lá da Times Square. É mesmo, cara? É, o Hermes Royal, um abraço pro Hermes Royal, um cara incrível aí também. Que legal, mano. Pude fazer um vídeo muito lindo pra ele, com ele, a esposa, o filhinho recém-nascido dele, foi bem legal também. Pô, foi massa estar com esses caras, porque eles me acolheram na casa deles e me deram um apoio moral muito grande. Hermes também, principalmente o Hermes, por ser um negão, ele falou, cara, pô, tu vai ser o primeiro negão a fazer isso, pô, vamos lá, conta comigo. Então você tem um apoio de um cara igual o Hermes, que tem uma história muito linda, sabe? Tipo, hoje tá fazendo um baita sucesso, não só no time dele. Você tem o WhatsApp dele? Não, eu tô com... Eu tô com o assessor dele agora, direto. Mas eu tenho o Instagram dele. Mas esquema aí pra nós, pra gente entrevistar o cara lá, não é? Cara, o Hermes é um cara super acessível, tá? Pô, vamos falar. Muito, muito gente boa. O Richard, cara, é o cara mais simples do mundo. É mesmo? Se você olhar até hoje o celular do Richard, não sei nem se eu posso contar isso, mas depois eu vou descobrir isso logo. Se você olhar até hoje o celular do Richard, ele usa uma capinha da CBF. Posso falar isso também? Claro, pode. Até hoje ele anda com uma capinha do celular da CBF, se você olhar uma capinha amarela. Sei. Que eu acho que a CBF teve a época da Copa do Mundo. E o cara não troca. Você vê que ele não tá nem aí, né, cara? Ele é um cara muito simples. Não é por causa de dinheiro que ele não troca. Tem a foto aí, depois coloca. Tem uns vídeos, ele me dando camiseta, ele fez um vídeo pro meu filho lá, foi bem legal. Ele é o cara mais simples. Eu me lembro da gente conversando assim. Cara, a forma que ele fala, a forma que ele, tipo, dando uma moral pra mim, assim, tá? Ele, tipo, conversando comigo, vai pra cima, vai lá, tenta lá, vai lá, se vai conseguir. E é uma simplicidade. Eu nunca vi um cara tão simples na minha vida igual o Richard. E o Fred também, o Fred do Manchester, que era do Manchester, agora ele tá no top. Não, agora o Fred, ele foi pra Turquia. E o Fred também, com a esposa, também a Monique, o Anderson Dias também, meu grande amigo, que me conectou. É legal eu contar uma história sobre essa foto. Onde ia ir? Isso aí foi lá no Manchester. Foi na casa do Fred. E esse porta-mala aberto aí, me conta. Eu peguei na minha mala, porque minha mala tava no carro do Fred. Tá. E foi legal, porque uma parada que eu aprendi, Vilela, durante a viagem, foi mentalidade. Eu acho que essa foi uma das paradas que deu certo na minha viagem. Você não vai vir com papo de coach, mano. Não, eu não vou de papo massa, não. É, vem aquele negócio, mentalidade do vencedor, não sei o que. Não, mas é uma parada que faz sentido. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Olha lá, qualquer coisa você grita aí. Eu estava, quando eu cheguei na Inglaterra, eu tava em Londres, quando eu cheguei por Londres, eu liguei pro Anderson Dias. Aí eu falei, Anderson, pô, eu sei que tu é amigo do Fred, cara. Eu tô aqui na Inglaterra, que tem muito jogo do Monster. Pô, eu nunca fui num estádio grande assim. Pô, arruma um ingresso pra mim, fala com o Fred. Aí eu me lembro que ele tava no Brasil e falou, Robson, porra, tu é meu amigo, cara. Tu sabe que eu sou amigo do Fred. É. Tu não tem que pedir um ingresso pra mim, cara. Tu não tem que pedir, me conecta com o Fred, me apresenta pro Fred, pô. Igual você hoje, agora. Pô, cadê o Royal, né? Cadê o WhatsApp dele? E aí ele falou, me conecta com... Você tem que se conectar. Eu falei, então tá bom, Anderson, me conecta com o Fred lá e tal. Aí ele falou, cara, eu tô aqui no Brasil, eu preciso passar em Portugal. Fico há uns dois dias com minha mãe. Isso era uma segunda-feira. Aí ele falou, na sexta a gente se encontra lá em Manchester. Pega um trem, vai pra lá que eu vou se encontrar lá. Aí ele ligou pro Fred. Pô, a gente tá indo pra tua casa aí, quero te apresentar um cara. Aí eu fui lá pra casa do Fred, me apresentou pra ele, pra esposa. Foi bem legal sair pra jantar. Não só fui pro estádio, como fui pro camarote do Fred lá em Manchester. Conheci o Casemiro, conheci vários outros jogadores lá. Várias pessoas que eu sempre tive muita admiração. E o que eu quero quando eu falo de mentalidade? Porque eu sempre tive essa mentalidade de escassez, né? Então, exemplo, tipo, eu quero um ingresso. Pô, tem que pensar grande, sabe? Então, desde que eu comecei a mudar um pouco essa forma de pensar, sabe? De sempre poder ter um pensamento mais maduro, um pensamento maior. De enxergar qual o benefício eu posso ter lá atrás. Desde que eu mudei esse tipo de posicionamento, esse tipo de pensamento, as coisas começaram a dar muito mais certo na minha vida. É sério, eu comecei a ter muito mais resultados. Não só questão de grana que eu tô falando. Tô falando questão de espiritual, a questão emocional, a questão de network, a questão de relacionamento. Eu comecei a ter uma vida com mais abundância. Depois eu comecei a mudar um pouco minha mentalidade. E, Robson, como isso? Exercicitando. Todo dia fazendo exercício. Todo dia. Então, não é papo de coach, mas é real isso.